Música 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 Cuidado! Não, não preciso ainda não. Vai devorar o pulpo ainda. Mineiro! Cuidado! Não, não é! Estou filmando a sua branca aqui, né? Cuidado! Cuidado! Pode morrer de dor! Desvarecer! Não vai te perder! Morro eu de dor! Tanto paz! Eu quero mais amor! Esse amor! Esse amor! Desvenenlo! Não vai te perder! O tempo é uma pena! Descabe-se de prazer! Morro eu de dor! Tanto paz! Eu quero mais amor Para onde que a primeira banda Anda se abrindo sem despertar o amor Acredito, não vivo Descobro Não viveu, não viveu Não viveu, não viveu Não viveu, não viveu Não viveu, não viveu Movimento envolvendo de amor Dos pulos, sul, veneno Se a vida é tudo e o mundo é pequeno Movimento envolvendo de amor Dos pulos, sul, veneno Obrigado minha gente Parabéns, João! Muitas felicidades para você! Amatera Paulinho Lindo No violão, João Fernando Obrigado! Fui adiós! Fui adiós! Fui adiós! Olha pra cá Nos dias de passarinho Obrigado gente Fui adiós! Fui adiós! Fui adiós! Cuda! Fui adiós! Fui adiós! Obrigado.